Fala gente, tudo bem com vocês? Estou jogando aqui Bidwars Bidwars é tipo aquele jogo de você tem que comprar coisas, sabe? Como chama? Coisas que os donos deixaram, né? Igual tem na TV, tá? Tipo assim, nas garagens, né? Aqui eu sempre escolho aqui em cima Então vamos ver se eu ganho alguma coisa O que que eu ganho? Uma bolinha de hampsons, eu acho Um hampsons dentro da bolinha Que eu estou jogando aqui Certo? Eu vou pro nível 5 Eu vou mostrar a dinâmica do jogo Primeiro Ali você tem forças em cima, no canto Mas pera, deixa eu só jogar aqui Comprar algumas coisas, certo? Bom, pra começar Eu podia apagar a luz aqui pra me ajudar bastante Mas vai Acho que eu estou tampando ali, mas vai Se você vai tampando o microfone, ignore Tá? Aqui você pode pular, né? Não ver No caso não, eu vou comprar esse lote Tá? Certo? Eu vou comprar talvez esse próximo Um outro Não sei Vou pular também Esse não Desculpa Ah, eu comprei esse aqui, ó Ah não Esse aqui eu quero mostrar que dá pra pular, ó Você pode pular, não Comprar Você não perde nada Ok? Ah, mas como funciona a dinâmica do jogo? Você tem a opção de pular? Sim, tem a opção de pular Certo? Aqui eu não tive nenhum lucro Ok? Porém Eu não perco isso Claro, eu perco energia ali em cima Certo, esse aqui eu vou comprar É só eu dar um lance Certo? Se o vídeo cortar É porque acabou a bateria, mas Espero que dê pra mostrar pra mim Um lance assim, ó Hum? Ficou esse som porque Daí ia aparecer a roleta talvez Ah, esse eu vou Mas os Não tem esse som no fundo, ok? E aí Esse talvez eu não Não, esse eu vou comprar também Bom Você pode perder dinheiro ou ganhar Aqui eu tô com 14 agora Pouco Um troço pra acabar rápido É uma hora que demora muito Trás Pronto, é o meu Eu gastei dinheiro Talvez eu vou perder Ou ganhar, não sei Creio que eu vou ganhar Um dinheiro aqui Vou pelo menos tentar Muitas vezes pode estar escondido Alguma coisa muito importante Dentro da caixinha pequena Então Compre aí, né? Tipo Lembrando que se quiser jogar Com mais segurança Pode jogar offline E espera Ahn Eu vou mostrar ali uma coisa Uma dica Se você esperar Tipo uns 20 minutos 10 minutos É Sua energia volta Assim você precisa comprar, ok? Esse aí Se você não quiser Associar cartão Ou usar cartão de crédito Você pode tirar a internet, né? Dei 53 dólares Um lucro Já comecei tendo um lucro Do que eu gastei Esperava ter um lucro bom aqui O que acontece A gente não tem nenhum lucro Mas aqui eu acho que eu vou ter um lucro bem legal Tive um lucro de Centro e poucos dólares, tá? Ok Esse aqui é um lucro bem legal Tá? Certo? Ah, tá Isso aqui é um lucro de E aqui em cima eu vou explicar a dinâmica do jogo, ali em cima tem energia que você recupera Se você zerar ela, se tiver com nada, se é só deixar alguns tempinhos você ganha de volta E pra ganhar ouro você pode assistir vídeos que você ganha ouro, mas tem que estar com o wi-fi ligado pra fazer isso Vamos ver se... Se não tiver legal, já foi pulando mas... Se o vídeo acabar, lembrando que a bateria da câmera acabou, ok? Então... Termina logo Twice, twice Meu Vamos ver quanto eu vou ganhar nisso aqui... Talvez eu vou perder Quando a gente compra de coisas que as pessoas deixaram nas garagens, tá? Eu já pulo, nem avalio nada, você pode tocar na tela pra avaliar Tem essas opções aqui que é... Saber Tipo... Que é avaliar Visão GX ou chutar alguém Dali Tipo, tirar alguém da competição pra você não ficar disputando uma assenância, ok? Mas eu gosto de... Jogar sem isso aqui Porque... Eu tô ganhando como todas essas garagens, tá? Praticamente Twice It's mine Certo? Eu vou mostrar que dá pra você avaliar, é só você fazer assim, ó Você tem 5 segundos pra clicar em uma coisa Aí mostra 103 dólares Acabou muito tempo, vamo lá Uma vez Algum, pra... Uma vez 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 Temos dois Certo? Eu tô ganhando um iPod 5, dá 32GB O custador dele é pequeno, é pouco, tá? Mas... é... Bastante legal por isso aqui Da pra perder dinheiro nesse negócio também, ó No caso, eu não perdi Mas acontece você perder Dinheiro aqui Esse aqui eu vou ganhar bastante agora Deixa eu ver aqui Vamos ver É, tá, nem eu achei que não Nesse próximo aqui, talvez Eu acho que vou ganhar bastante também Bom Espero Vamos ver Legal Sabanete você não ganha nada, tá Legal, só ganhando Show de bola Muito bom Ah, tem esse aqui também Funciona offline, tá Zero, você pode trocar o ouro Por isso, mas eu nunca troco Porque o ouro é muito importante no jogo, ok E vender Certo A dinâmica do jogo, eu vou explicar como funciona Você começa na primeira cidade Você vai conquistando, tá Tem pontos aqui que você vai ter que gastar sete energias Aquilo ali em cima Pra poder jogar, certo Você tem a sua loja Você tem o catálogo Você tem a caçamba Que é onde você pode achar coisas Você tem que trocar ouro Você tem aqui esse presente Que eu não sei como chama esse negócio Tá E a liga Que é onde você tem um rank ali Tá E o social Ah, que é a social, né Tipo assim Como chama É tipo Pra jogar online, né Etc, etc Aqui você tem calendário Alarmes Prestador E de Eu não lembro o que é isso aqui Aqui eu estou em Houston, tá Texas Certo E é isso Vou jogar mais uma vez É bem simples pra você jogar Agora eu vou terminar meus pontos aqui Só pra mostrar pra vocês mesmo, tá Se a bateria acabar Lembrando que A câmera descarregou, então Tá Vai Vou comprar Quantas vezes você ganha Tá Twice Deixa eu ir clicando Comprei Isso aqui Mas tá Vai Certo É um gameplay bem simples, tá É um dos primeiros gameplays que eu faço Vou comprar também Pode não valer nada Mas Espero que valha alguma coisa Pelo menos Vai Twice Vai Twice It's mine Yes Thanks Aqui pode não ter nada Pode não valer nada Mas espero Pior que caixa Pode ter muita coisa Você pode pensar Tem coisa simples aqui Tem pouca coisa Mas Ah Tem uma coisa boa Aqui Ou não Mas vai Espero que sim Quando o NAS estiver muito alto Nem sempre quer dizer Que vale muita coisa Tá Mas se o NAS estiver baixo Também pode ter alguma coisa Ou vice-versa Se o NAS estiver alto Também É bem difícil É bem difícil Eu vou comprando aí Todos Mas não tem Bem uma dinâmica Recomendo sempre Você jogar com Wi-Fi desligado Para você Subir o rank Aí Tá Entendeu Eu gastei 700 Tá Esse aqui eu já perdi Não tive louco Perdi 62 dólares Certo Ainda menos que isso não é dinheiro real Não é Perdi também O que eu ganhei antes Eu perdi agora Esse aqui eu acho que vai estar bom Espero que seja Bom Quase compensou o que eu perdi É isso gente Esse é o Bid Bid não Pera aí Bid Wars Tá Esse é tipo Que eles Que eles Que tem na TV Tá É um jogo bem simples Pra você Que é se distrair mesmo Que é jogar no dia a dia Eu recomendo muito Bastante É muito bom Pra você que gosta De joguinhos diferentes E joguinhos divertidos Se você gostou 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 Se você já sabe Se inscreve Curte Compartilha Lembrando que eu faço Gameplay de jogos Pra iOS Tá Seja pra iPhone 4 Ou pra iPod Toad 5 Que é o mesmo iPhone 5 Tá É a mesma coisa Só você comentar Aqui embaixo Pra iOS 8 Tanto faz Se eu comento Ou iOS 7 Também tem ótimas dicas Só você comentar Aqui embaixo O jogo que você quer Que eu faça Tutorial Ou mostrando o joguinho Tá Lançamentos E tal Que eu faço O gameplay Pra você Ok Mais uma vez, obrigado a quem se inscreveu até o final Obrigado a quem se inscreveu, a quem é inscrito, a quem não é inscrito Obrigado também, e até o próximo vídeo Falou, tchau, se inscreve aí, fui